Por favor, eu entendo a sua dor, eu tenho filhos também. A mãe deles ainda tá viva? Sim. Ótimo, então vai restar alguém pra cuidar deles. Vanda, o raio negro pode destruir você com o suspiro de sua boca. Que boca? Vanda, o raio negro pode destruir você. Vindos! 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 A CIDADE NO BRASIL